Eu descobri que sem você Não há um caminho pra sofrer Tristeza, solidão e dor Desse amor que naufragou Eu vivo assim Solitário Eu confesso Foi só você Entrar na minha vida Destruiu a razão Meu caminho de alegria Hoje é desistir O que eu sonhei Está agora morado abaixo Eu acho que é salvação Se você chegar Dando os seus carinhos Como eu sonho Como eu sonho Esse dia é um dia pra chegar Como eu sonho Meu único amor Eu sei que tudo é um sonho Meu amor Meu amor Que tudo é um sonho Meu amor